Atenção, atenção, vem comigo aqui porque olha só Agentes da Guarda Municipal de Araguaína realizaram o treinamento de tiro e combate veicular Acompanhe A nossa equipe de reportagem acompanha na tarde desta segunda-feira, dia 20, as instruções de combate veicular São 22 alunos em formação do curso da Guarda Municipal de Araguaína E hoje eles recebem mais uma etapa deste treinamento que iniciou em julho deste ano Todas as instruções acontecem no Distrito Agroindustrial de Araguaína e você vai conferir com exclusividade Desde o dia 30 de outubro nós estamos com a disciplina de armamento e tiro No dia de hoje nós estamos fazendo uma disciplina, uma instrução de VCQB, que é combate veicular Para que os nossos alunos e também os nossos servidores possam ter mais este treinamento Para que possam ir para as ruas com o maior preparo possível Então aqui hoje eles estão tendo algumas técnicas de combate veicular De evasão de dentro do veículo, numa troca de tiro Que são técnicas para um agente de segurança pública extremamente importante A nossa previsão é que até final de dezembro para início de janeiro Os alunos já estejam efetivados e na rua trabalhando Então é na melhor das hipóteses, eu espero que até antes do Natal Para que no final de ano os alunos possam aí já ser servidores E estejam aí contribuindo com a segurança do nosso município A Prefeitura de Araguaína sempre se preocupou em trazer os melhores treinamentos para a Guarda Municipal Então cada dia que passa a gente vem aprimorando e trazendo instrutores cada vez mais qualificados E com cursos de renome no Brasil inteiro Com esse segundo curso de formação, vários cursos que são novidades estão sendo realizados aqui Estendidos para os guardas municipais, para os alunos e também para as forças de segurança parceiras da Guarda Municipal Já que são cursos muito difíceis de acontecer aqui no Tocantins E a Guarda Municipal está sendo pioneira, trazendo aí vários cursos bastante importantes no exercício da profissão Tanto dentro do serviço quanto fora do serviço quando o operador estiver na folga Estamos aí na fase final do curso de formação Onde homens e mulheres buscam diuturnamente o mais alto nível padrão para estar atuando Estamos em uma das fases mais importantes do curso de formação E nivelamento também, não só o aluno está participando da instrução Como os antigos guardas municipais também No intuito de nivelar a força em quesito de técnica, procedimento, padrão operacional Então, sabemos que a nossa atuação sempre vai ser embasada no uso progressivo da força Mas usando todos os limites e não for cessada a injusta agressão Vai ser partido para o uso letal da força Que é a fase da qual a gente está se deparando hoje E praticando, aprendendo as técnicas de tiro Diversos tipos de combate noturno, diurno e também urbano O sentimento é de que a gente está pronto para atuar Em qualquer situação, bem de Araguaína O cidadão araguaianense pode contar com a Guarda Municipal Que a gente está em condições de atuar Essa formação deles iniciou dia 30 de outubro E vai se encerrar só dia 24 desse mês Essa instrução somente de armamento e tiro Então eles vão passar praticamente um mês inteiro Em contato com vários tipos de armas diferentes Pistolas, revólveres, carabinas, espingadas E a ideia é que ao final eles se encontrem em todos os hábitos A manuseio de forma segura e correta desses equipamentos E quando em alguma abordagem se encontrarem com algum criminoso Com esse tipo de armamento, também saber como lidar Hoje a instrução é de VCQB É um combate veicular É como reagir ou como agir dentro do veículo Caso seja emboscado ou em alguma situação de crise Saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito O que é correto e o que é de Hollywood Tem coisas que se aprende em filmes E a ideia de hoje é desmistificar muitas dessas coisas Que a gente aprende em filmes que realmente não funcionam Então a população pode esperar com certeza Guardas municipais, tanto os novatos Quanto os que já estavam na rua atuando Atuando de uma forma ainda mais técnica De forma correta As imagens são de Fernando de Souza Lened Wander para a TV Norte Tocantins SBT É isso aí, Lened, aquele abraço garotinho lá em Araguaína Pois é, estão aí os futuros guardas municipais de Araguaína Que Deus abençoe, que possam concluir com excelência E proteger o cidadão de bem Quero aproveitar e mandar um abraço lá pra ele, lá em Araguaína O dono do maior clube de tiro lá da região E também da região norte Nosso querido, o nosso sargento J. Cunha Grande sargento da Polícia Militar de Araguaína E também empresário aí do clube de tiro J. Cunha J. Cunha, clube de tiro Um abraço pra ele E eu também sou afiliado ao clube dele Viu, senhoras? Lá em Araguaína Quando eu for lá, vou levar o senhor em Araguaína Estou afiliado nesse clube aí No clube de tiro J. Cunha 21 Pra gente dar uns pipocos lá Viu, senhoras? Beleza?